Vendo tudo o que passou, nos impressiona a capacidade que temos de nos adaptar. A ferrovia, em mais de 25 anos, nunca passou por algo semelhante. Paramos, mas voltamos. Chegou a hora de nos reencontrarmos, mas claro, com todos os cuidados necessários. Enxergando sempre o seu bem-estar, não medimos esforços na busca do conhecimento e no treinamento de todos os nossos profissionais. Queremos que sua experiência seja nova, porém satisfatória, como sempre tivemos aqui na ferrovia. Adoramos ter vocês conosco. Mas se não puder sair de casa, estamos prontos para irmos ao seu encontro. Ferrovia Ferrovia Ferrovia